Iniciamos a sedição destacando a violência nas estradas. Duas pessoas morreram e 29 tiveram ferimentos leves na colisão de um carro com ônibus na BR-070. O repórter Disney Paula foi até o local e nos traz as informações precisas. Conta a Disney. O acidente aconteceu por volta das 3h30 da tarde de domingo na BR-070, que liga Cuiabá a Cáceres, a exatos 70 quilômetros da capital e envolveu um veículo da empresa Verde Transportes, no qual viajavam 29 pessoas e esse veículo Gol. De acordo com informações, chovia no momento do acidente. O depoimento do motorista do ônibus nos faz crer mais ainda na hipótese de chuva tendo sido a causa do acidente. Segundo o motorista do ônibus, o condutor teria deslizado sobre a pista e invadido a pista sentido contrário. E a manobra dele de desviar do veículo não foi suficiente para impedir o contato. E no impacto o ônibus acabou tombando também? Sim, ele tentou voltar a pista, mas nessa manobra ele acabou tombando. No Gol estavam Adriano R. Santos, de 35 anos, e Luana Cristina Pinheiro, de 28. Os dois ficaram presos nas ferragens, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Na batida, o motor do carro foi praticamente arrancado do veículo e ficou jogado às margens da rodovia. No ônibus, as 29 pessoas que viajavam, segundo informações, acabaram sofrendo ferimentos leves. Ao chegar ao local do acidente, a gente se deparou com duas vítimas fatais e algumas vítimas que já haviam sido socorridas por próprios usuários da via. O impacto foi grande com o ônibus, chegou a tombar o ônibus. Os corpos praticamente ficaram nacerados. Teve um trabalho do corpo de bombeiros para retirar dos corpos, mas estão sendo entregues para o E-mail. No interior do veículo Gol foram encontrados ainda 3.100 reais em dinheiro e o carregador de uma pistola. Ainda não se sabe se o motorista era ou não policial. Agora, essas investigações ficaram a cargo da Delegacia de Trânsito. Com imagens de Marco Xavier e apoio técnico de Mirandinha Disney de Paula, para o Cadeia Neles. Ainda não se sabe se o motorista era ou não policial.